Olha só galera, o exemplo que eu vou dar é através do Painel, Window, Painel, Pathfinder. Aqui o Pathfinder, ele traz aqui uma série de informações bem legais, como por exemplo, Shape Modes e o próprio Pathfinder. O que é que eu consigo fazer aqui? Selecionando a partir de dois objetos, eu consigo trabalhar da seguinte forma. Olha, notem que eu tenho um quadrado verde e um círculo azul. Quando eu seleciono os dois objetos e clico no primeiro ícone aqui, que é Unit, ele faz a junção dos dois, priorizando a cor do objeto que está na frente, certo? Então aqui eu passo a ter um único objeto. Eu já vi logos nascendo de uma proposta como essa, de juntar objetos. No segundo exemplo aqui, quando eu seleciono, eu posso aqui cortar o objeto de baixo, baseado no de cima. Quando eu venho aqui, Minus Front, ele corta o objeto de baixo, respeitando o objeto que estava em cima. Então é também uma possibilidade que você poderá explorar. O terceiro exemplo é a Interseção, Intersect, que ele vai, note, eliminar esse objeto que eu tenho aqui do lado esquerdo, eliminar esse que eu tenho do lado direito e preservar apenas a interseção. Está lá, um objeto que eu posso, inclusive, fazer outras ações. Eu ainda tenho aqui o Exclude, que permaneceria com o da esquerda e da direita, e excluiria só a parte que foi da interseção. Aqui embaixo eu tenho Divider, eu tenho Trim, eu tenho Merge, eu tenho Crop, eu tenho Outline e eu tenho Minus Back. Eu vou usar como exemplo aqui o Divider. Olha o Divider, o que é que faz? Eu seleciono, note que eu tenho um quadrado, um círculo e interseção. Quando eu clico no Divider, olha o que acontece. Cliquei. Se eu clico fora e clico nessa área, todos os objetos ainda estão selecionados. Se eu pego a ferramenta Direct Selection, eu consigo selecionar por partes e ver que eu tenho agora três objetos. Como eu separei com a Direct, mas se eu quiser separar de forma indefinitiva, eu teria que desagrupar. Desagrupo que agora eu consigo mexer. Notem que ele é uma mescla de vários efeitos do Shape, só que aqui você consegue dividir os elementos. O segundo cara aqui, que é o Trim, eu seleciono e clico no Trim, ele faz uma ação bem legal. Deixa eu desagrupar para você poder perceber. Ele cortou, mas preservou. Diferente do Minus Front, que ele corta e exclui o objeto cortante. Certo? No mais, seleciono, eu ainda tenho aqui o Merge, eu tenho aqui o Crop, eu tenho o Outline. Eu vou clicar no Outline para que você possa ver. Olha o que é que o Outline fez. Ele simplesmente pegou os meus objetos e fez o corte. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente ver melhor. E ele fez o... Deixa eu aumentar aqui para que a gente possa ver. Pronto. E aqui a gente percebe melhor. Ele cortou todas as linhas de interseção que existiam dentro dos nossos objetos. Então, se você quiser fazer uma meia-lua, por exemplo, um arco, Outline é uma boa pedida. Então, a partir de agora, explore esse painel. Pathfinder é um painel que com certeza vai te ajudar muito no quesito criação. Valeu, galera!